Já já, eu quero que você espere, mas não levante por nada, porque eu vou chegar já já com você com Morales e Tapetes Orientais fazendo uma promoção de Gabê, que é pra você enlouquecer, não sai daí por nada, eu vou voltar já! Morales e Tapetes Orientais com o Gabê, você vai enlouquecer, tá rimou!